Vou pegar o pé da... Vou pegar aí, vou pegar... Pega o pé da... Pega o pé da... Vou pegar esse pé... Vou pegar esse pé... Vou pegar esse pé... Vou pegar o pé aí... Pega o pé da... Pega a barriga... Vou pegar essa barriga... Pega a barriga da... Maravilha.